Seu filho foi reprovado na escola, o que você faz? Dá pra ele um Xbox ou um Playstation de última geração. A sua filha foi reprovada e não passou pra aquela faculdade. O que você deve fazer? Dá um iPhone 6 Plus pra ela. Peraí, peraí. Pastor Pedrão, você tá maluco? Mais ou menos. O que eu tô falando é uma palavra que a gente fala muito, mas vive pouco. É a palavra graça. Graça é favor e merecido. A gente trabalha muito nessa questão meritória. Se tirar nota boa, vai ganhar um presente. Se fizer não sei o quê, blá, blá, blá. A sorte nossa é que Deus não é assim. A graça de Deus é algo maravilhoso. A graça de Deus nos alcança e alcança toda pessoa disposta a mudar, a obedecer e andar nos seus caminhos. Às vezes a gente pede as coisas e não consegue alcançá-las. A gente ora, ora, ora e parece que tem um escudo de bronze e a nossa oração não passa do teto. A gente precisa entender que o Senhor tem um controle sobre todas as coisas da nossa vida. E ele te conhece, queridão ou queridona. Ele sabe o que ele tem que fazer pra mexer com as suas estruturas. E ele conhecia muito bem o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era fariseu, cara soberbo, que pegava, entrava, tinha autorização pra poder pegar cristão. Depois ele se converte ao cristianismo. E ele tinha um espinho na carne. Ele tinha um problema que aí os teólogos ficam elucubrando, tentando achar o que que é. Então, alguns dizem que seria um problema de visão, outros seria um problema de coluna. Não importa o que ele tinha. Ele tinha algo que o incomodava profundamente. Paulo ressuscitou um garoto que caiu e morreu. Ele fez várias curas, milagres, expulsou o demônio e orou pro Senhor três vezes. Ele disse, Senhor, cura, tira esse negócio de mim. E o Senhor falou assim, nananina não. Aí ele fala aqui a sugestão do Bruno, em 2 Coríntios 12, verso 9. Mas ele me respondeu, quando Paulo pediu, pediu, pediu. A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. O que Paulo está dizendo é que às vezes o Senhor nos conduz ao deserto, nos leva ao sofrimento, nos leva a alguma situação, pra que a gente aprenda a depender do favor dele, da graça dele. O Senhor conhecia Paulo, né, e sabia que se Paulo de repente se autocurasse ia dar um rolo danado. Ele disse, Paulo, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Fica tranquilo. A minha graça é suficiente, Paulo. Eu já ter escolhido você, a ter morrido por você, já é muito mais do que você pensa, sonha ou imagina. Querido, contente-se, alegre-se com a graça do Senhor. Se você está assistindo este vídeo agora, você é um agraciado, um abençoado pelo Senhor. Que você seja repleto da graça, do favor, do amor do Senhor, que faz toda a diferença na nossa vida. Agradeça ao Senhor tudo aquilo que você tem passado, porque Ele tem cuidado de você. Agradeça ao Senhor tudo aquilo que você tem passado, que faz toda a diferença na nossa vida.